Opa, boa 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 pra nós pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu vou trazer os personagens de solo levem reagindo a sung de wall parte 2 E é isso aí, muito obrigado, bora pro vídeo, valeu e falou Ah 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 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 3, 2, 1 4 5 5 6 7 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí